Cuida menino, vai dizer a tua mãe que o negócio aqui está topado de bom. Aqui é o primeiro, o negoçado. Vai comer aqui uns três quilos de comida, o negoçado. Vem para cá, vai chamar a tua mãe menino, que aqui é... Olha, estou também aqui com o Lombroso. Lombroso é maguinho, mas come bichinho. É topado de bom, vem para cá menino. Vai dizer a tua mãe que é negoçado e Lombroso. Lombroso, agora é a disputa de comida menino. O primeiro torneio de comida da história de Tupanatinga menino. É topado bom. Olha os topado menino, chega para cá. Nós vamos colocar aqui feijão, arroz, macarrão, cuscuz e carne cozinhada. Vai chegar o total de dois quilos e duzentas. E o campeão hoje vai sair com duzentos reais no bolso. Cuida menino, vai dizer a tua mãe. Vamos colocar feijão. Olha, feijão é bom. Aqui é feijoada. Não é feijão sempre não menino. Olha, lá vai. Bota mais. Bota mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tem a base, hein? Você tem a base já, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ser agora o do posto de Santa Clara Cadê ele? É o Lambroso O Lambroso está... Olha, tudo está mais lindo, bicho A bichinha dessa ali Vai comer todas agora Vamos lá Chega para cá, menino Olha Vamos pegar o feijão Vamos pegar o feijão, viu? Vamos pegar o feijão, viu? Feijão Feijão Mais Acabou de feijão Vamos lá 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 Aqui, da lagoa da A GoPro Cuidado, menino Cuidado, menino Olha what you think do torneio? O torneio está bom demais vem, dá? Tá? Tá. Agora, o que está comendo, o que está comendo mais, mais aveixada é o que vai perder. É. Porque o comer está no meio da comida ainda e ele já está querendo enguiar. Esse é o ancião lá da Lagoa da Inchada. Logo, logo nós contamos a história dele. Cuida menino, vai dizer a tua mãe. Chega pra cá. Olha, tem esse aqui, é o pino de emulsão. Tá aqui também, olha. Agora cada um é você. Cuida menino. Aqui é o Marceninha. Dá um tchau, dá um tchau aí Marceninha. Oh menino, você terminou hoje. Como é aqui o teu nome? Hum. 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 Pode comer um pouquinho? Não sei lá, pode ficar pior de reggae. Pior de reggae. Eita pior de reggae, galera. E o bichinho aqui está caladinho, meu filho. E aí? Como é que está? Está caladinho, né? Está devagar, né? É. Não tem pra que pressa? Pra que pressa? Não tem horário para terminar, né? Ainda está esperando ele no boca cheia, né? O come tudo, o bagaceira, o titulador. Olha. Eita menino, é hoje. Nós só saí daqui meia-noite, né? Só quando terminar. Só quando terminar. Come devagar para não se engasgar, viu? Um ano que tem uma passinha, cara. O bagaceiro? A gente passou primeiro, sabe? Foi errado. Com a aguinha, para fazer de fato melhor, com a aguinha tem água aí. Música Eu estou desistendo. Eu estou desistendo. Eu estou desistendo. Eu estou desistendo. Então você aí, meu amigo, cuida. Vai dizer a tua mãe que eu estou com lombroso. Lombroso. Comeu quanto, lombroso? Um quilo e cento e cinquenta. E o cabalá come? Menino, é elefante para comer. Você está doido? Você está doido. Cuida, menino, vai dizer a tua mãe. Estou pato de bom. Não, 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 não. Bom, vamos lá. Um minoço desistido já estava naquela época. Por isso, nós estamos vivendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois anos. E dois anos. E ele não vai falar com os animadores. 2 quilos e 3 centéis Fora a coca e a água Cuida menino, vai dizer a tua mãe Por enquanto, por enquanto Nós estamos com o campeão aqui 2 quilos e 3 centéis Um todo o peito, fora a coca e a água E aqui meu filho, nós estamos com o empresário forte O patrocinador aqui, do amigão É o Alain Braz É a casa do Vaqueiro em Cato Cop Menino Copa de Bom Olha, sou o empresário dele Desafio você aí do lado aí Desafio, você do outro lado Quem quiser ir comer, me procurar na casa do Vaqueiro, entendeu? Tem meu contato lá no Instagram Lá Lá no Instagram E aí eu quero ver se você come mais do que esse homem aqui Que eu duvido, viu? Cabo do Campo, viu? Casa do Vaqueiro e Cabo do Campo, certo? Casa do Vaqueiro em Cabo do Campo, meu filho Cabo do Campo do Campo, né? Cuida aí, velho É velho Vamos ver se eu mais um pouquinho Não, por enquanto, por enquanto eu não quero não, né? Porque não tem mais disputa, né? Não tem mais disputa? Não chegou a voltar mais não? Não, né? Mais servinho? Não servinho, né? Vamos conversar aqui um pouquinho Pronto Fica ligado aí pessoal Comer dois quilos e duzentos Ô, trezentas Fora a coca Fora as duas cocas E a água Vem pra cá Vai dizer a tua mãe Vai dizer a tua mãe Cuida menino Vai dizer a tua mãe Que aqui, olha Nós estamos na TV Deusa Branca Topado de bom, menino E agora Com vocês aí, ó Nossos patrocinadores Tá aqui na mesa Na mesa do torneio Do Comilão Mas eles não são não Eles só comem um pouquinho Mas o Comilão já comeu Dois quilos e trezentas Ele quase morre Porque deram uma coquinha Mas o resto, menino Ele quase morreu Não morreu porque os outros também faltaram Não sei o que aconteceu Mas tô aqui com o meu amigo Aro Cadá Um dos patrocinadores O caba topado de bom Esse do caba topado de bom Esse aqui, ó Veio pra marcar a história de Tupanatinga também, menino E aqui, eu não sei o nome dele aqui Como é teu nome mesmo, bichinho? Fernando Fernando Você é um de segurança do rapaz aqui Meu amigo de infância Meu amigo de infância Isso E esse aqui Esse pode tocar uma moda Logo, logo, leva ele no programa Lá do Lá do É Lá no programa do outro lado do vale Você tem assistido É Eu tô sabendo E logo, logo, levo você Pra tocar um violãozinho lá É Estou disponível A hora que quiser só Manda as ordens É topado de bom E agora eu vou dar a palavra aqui ao meu amigo Aro Cadá Meu grande amigo Gilson Gostaria de agradecer o convite, meu irmão Conto sempre com o apoio deste vereador Quero parabenizar o belíssimo trabalho Que a Tecnologia Branca tá fazendo aqui Em nome do meu amigo Ivanildo e André Quero também parabenizar o amigo Diego Teixeira Doutor Diego A vereadora Gilza Meu amigo Lucivan Santos Fer Barbearia Que é meu padre Fernando Amigo de infância Como ele falou Lele Maurício Macario Meu amigo Então eu gostaria de deixar um abraço aqui a todos Também gostaria também de saudar toda a equipe do Mercadinho Macena Que está ali com o Maceninha Um abraço a todos E que Deus abençoe Meu amigo Gilson Estou à sua disposição, meu amigo O que você precisar O que tiver ao meu alcance Pode contar com este amigo Pode contar com este vereador, meu amigo E parabéns pelo evento, viu? Enchei minha barriga já aqui, viu? Hoje é sem fofantoba que tem polícia aqui Meus amigos, minhas amigas Quero aqui agradecer primeiramente A meu amigo Gilson Pelo convite De fazer um evento Especial Hoje aqui na cidade de Tupanatinga Um momento único Uma inovação De estar fazendo Esse evento Que tem tudo Para ser uma tradição aqui Na nossa cidade A partir de agora E eu tenho certeza, Gilson Que o que você está fazendo Você vai colher grandes frutos futuramente Parabenizar todos os patrocinadores Por estar incentivando A cultura Que isso é cultura Para o nosso município Agradecer meu amigo Aurinho de Dadá Lucivan Tem aqui meu amigo Bigode do Julião Lele do Cabo do Campo Maurício Macario Minha mãe A vereadora Gilson Fernando Macena Né? O Maceninha aqui Que está marcando presença aqui com a gente Meu amigo Felipe Macena Mandar aquele abraço Meu amigo Estrela Que está aqui também representando Então é um momento Muito alegre Um momento muito bom Para o nosso município E principalmente Para Cabo do Campo Que é o portal de Tupanatinga Então Gilson Parabéns Que Deus lhe abençoe E sempre contem comigo Para o que precisar Em todos esses eventos Fiquem com Deus aí Valeu Agora com ela A delegada de Diego Que proíbe ele tomar aquela fofatova É É assim Cuida menino Vai dizer a tua mãe Que a mãe de Doutor Diego está aqui menino Com você a vereadora Gilson Quero dizer que Esse momento É muito importante Muito importante Onde hoje estamos Vivenciando aqui Uma nova cultura Né Dedicada aqui As pessoas que Têm a Condição de se alimentar Um pouco mais Do que o normal Isso aqui Isso é muito importante Quero agradecer aqui A presença do vereador Aurinho De Lucivan De Bigode do Julião Do meu amigo Lelê Meu amigo Estrela Meu amigo aqui Maurício De meu amigo Diego De Fernando Que vi Nascer e crescer Junto com meus filhos Quero também dizer a vocês Que você está de parabéns Por esse evento Quero dizer que sou uma das patrocinadoras E quero continuar sendo Cada vez que você fizer esse evento Conte com minha presença Conte com a presença do meu filho Diego E parabéns Sucesso Desejo que tudo de bom aconteça Quero parabenizar também A TV Deusa Branca Porque está assim De vento em polpa Fazendo grande sucesso a TV É orgulho para a nossa cidade Desenvolvimento para o nosso município Através da TV Deusa Branca Muitas pessoas hoje Têm a oportunidade de conhecer A cultura do nosso município de Itupanatinga Muito obrigado E um abraço para todos Parabéns Parabéns Cuida menino Vai dizer a tua mãe Que dinheiro está proibido De tomar fofo Menino Cuida menino Agora menino Eu vou falar com você menino Que o cabra Deixa eu falar menino Calma menino Então menino Nós estamos encerrando esse torneio Até agora não chegou O cabra vai comer 2,3 kg Nós estamos encerrando né Vamos comer o resto da comida Que sobrou né Vamos embora Então nós vamos agradecer aqui a todos né Nosso amigo Estrela aí na caminhada Logo logo vai ter um evento aí de caminhada Para você Diminuir um pouco a barriga Eu não vou conseguir não Mas nós vamos lá na caminhada Estrela Topado de bom Nós estamos aqui ó Topado de bom Pense numa comida gostosa Pense num lugar bom E vem aqui ó Sabor do Nordeste Na PE 270 Próximo a Cabo do Campo Não perca Esse foi o primeiro de muitos Que vai vir por aí menino